São ovelha na placa, são cinquenta e sete quilômetros até Panabuiú totalizando aí de Morada Nova até lá, acho que dá uns noventa km mais ou menos Aí do lado dessa montanha já é o açude O açude do Lisboa, Arrojado Lisboa, o nome do açude do município de Panabuiú Essa estrada aqui continuando vai para Solonópolis Solonópolis e Quichelô Então pessoal, a gente aqui já está se aproximando da barragem do rio Banabuiú do açude, do Bande Banabuiú Essas placas aqui indicam que eles estão trabalhando lá, estão fazendo uma reforma na parede do açude, naquelas comportas de saída de água lá E eles já estão alguns meses fazendo um trabalho de recuperação Olha só o tamanho da parede Esse que é um dos açudes mais importantes do Ceará Construído bem no curso do rio Banabuiú E tem bastante água, achei que tivesse um pouco mais Nossa, uma visão muito da hora aqui, hein É, tem até bastante água, né cara É, eu lembro que eu passei aqui de serviço e não tinha essa quantidade de água, aumentou bastante Açude Banabuiú Açude Banabuiú Aliás, Açude Arrojado Lisboa, né Esse é o nome do açude Vamos dar uma paradinha ali na frente Se não me engano, esse açude foi construído em 1966 Ele é construção bem antiga comparado aí ao Castanhão, né Não tenho bem certeza, mas acho que essa é a data de construção dele Aqui as comportas, olha só Ela foi reformada, esse aqui tava muito deteriorado Eles fizeram uma boa reforma aqui, pintaram Olha só as comportas Ei Deve ser bonito Henrique, quando tá cheio d'água Lá naquela queda lá na frente, né Água caindo lá Comparado ao Castanhão, ele tem bem menos comportas É E essa parte aqui em cima Não sei pra que serve, mas é como se fosse uma passarela Olha só Isso aqui tava tudo Foi tudo trocado agora recente Não tinha nada aqui em cima Essas cobertas estavam tudo Quebradas e tudo mais Dá uma parada aqui Ei, bora descer ali, bora Descer aqui Lá embaixo Ó Vamos lá embaixo, o pessoal lá tá trabalhando Tem um restaurante aqui, cara Bacana Bem da hora Bem da hora Eu vou descer até lá embaixo, nas compostas, pra filmar de perto Aqui Aqui muita gente trabalha com a pesca, né Aqui dentro do açude Pesca da tilápia E eu acho que volta daqui, tem os barcos aqui Então galera Estamos aqui na Nos pés da barragem Arrojado Lisboa Em Banabuiu Ali na frente ali, as compostas que tá em manutenção Foi restaurada aquela cobertura lá em cima Que tava caindo aos pedaços, tá toda restaurada, pintaram as paredes Deram uma reforma boa E o açude tem bastante água Achei que tivesse mais seco, mas tem bastante água Tá longe ainda do nível de jogar água lá pro rio Banabuiu, né Você vê a altura daqui, ó Pra começar a jogar água pro rio Vai ter que subir muito ainda E daqui, não sei se dá pra ver na No vídeo, vai ser A altura que fica a marca da água lá Quando o açude tá cheio, ó Fica a parede assim, só um pouquinho da parede de fora Aproximar aqui da Das canoas aqui dos pescadores É mesmo, ele veio e voltou, né As canoas aqui É, agora ele, ei O Banabuiu, ele tem uma área Ele é estreitinho, né cara Mas você vê que ele se estende pra lá pra dentro e vai Eu até a princípio quando eu tava ali em cima Que eu olhei, ele disse É, mas ele vai seguindo aquela montanha lá por trás, ó E vai... Quando eu cheguei ali que eu olhei mais pra lá Por vários quilômetros Não, é pra conservar do... Se eu não me engano é pra conservar do sol, sabe Vamos voltar, dar uma parada ali no restaurante E... É complicado fazer o retorno aqui, viu Bem acidentado O local Vamos dar uma olhada ali Nas comportas ali, ó Tá pra ir por aqui No vídeo não dá pra ver, mas tem bastante buraco aqui, viu pessoal Por isso que... Tem que andar devagar Caramba Caramba, as comportas são gigantescas, meu irmão Olha só Olha só Olha só Vamos entrar aqui Pra filmar as comportas de perto Esse paredão aqui é muito alto, cara Isso dá uns 20 metros de altura, sei lá 15, 15 metros Depende, mas lá na frente é mais alto ainda Aqui é a cabine dos trabalhadores Eu achei que eles estavam trabalhando, mas parece que não tem ninguém Olha a altura disso, meu irmão Olha eles deram uma... passaram algum produto pra... Acabar com a corrosão E a ferrugem, né Que essas bichas não estavam assim não Já vi uns vídeos anteriores aqui dela Aqui é o elevador que suspende As comportas, né Quando eles querem mandar água Quando o açúcar tá muito cheio Eles... Levantam aí as comportas Pra liberar água pro rio Guanaju Olha só, cara Ei, vai precisar chover muito pra essa água chegar aqui, viu Sim, né Só o clube Ai, precisa chover muito, cara Olha, esses aqui já foram reparados, né Os elevador aqui estão todos pintadinhos e tal Esse aqui os caras estão fazendo a reforma deles agora É muito alto, velho Muito alto Olha só o tamanho dessa estrutura Ponte lá que a gente passou por cima Doideira E o restaurante fica bem ali, ó Tem um restaurantezinho Que eu vi Vamos passar lá pra tomar uma água Ali onde ficou as motos E aí, Henrique Dá pra subir aí Vou subir na escada, ó Nessa moto aí A minha não dá não A só dá Olha, ó Pega a escada e vai se bora, ó Eita porra É muita pedra solta aqui, meu irmão Rapaz, ele vai subir mesmo Pegou corda, pegou corda Mas o fim não é, galera Vai tentar subir mesmo Ah, desistiu, desistiu Mas não, macho Eita Aqui é um restaurante Vou tomar uma água aqui Parar pra tomar uma água Deixa a moto aqui Que eu vou fazer uma foto da hora Caramba, velho Que foto massa daqui, vixi Olha só, pessoal Chegamos aqui, ó Tem um restaurante Bem bacaninho, ó Bem no alto aqui Na saída do açude O nome do restaurante é Vento Vento das Águas Bem bacana mesmo Aconchegante Passar o Domingão aqui O pessoal aqui Eu acho que aqui eles estão querendo fazer Umas piscinas Não sei Mas um restaurante bem Bem acolhedor Você tem uma visão muito bacana do açude Olha, ó Bem roxo com as mesas Bacana Da hora E aqui a parede do açude O cidadão tá falando aqui, ó Que uma vez vinha um caminhão De lá pra cá E o motoqueiro indo aqui Se assustou lá Passou direto Caiu lá embaixo Onde a gente tava É uma altura boa O cara morreu na hora lá Queda Queda foi feia, viu Diz que a moto partiu no meio Quando chegou lá Então, pessoal Vamos Seguir viagem Vamos agora pra Passar na Na sede de Panabuiú Em seguida Seguir pra Açude Pedras Pedras Brancas Quase que não sai o nome Que fica aqui também Que fica aqui também No município de Panabuiú Já na divisa com Quixadá Na verdade A A parede dele Fica em Panabuiú Mas o açude Todo é no município de Quixadá Eu tava vendo que faz uma curva enorme aqui na estrada Vamos lá Vamos lá Panabuiú é uma cidade bem pequena Não pesquisei saber quantos habitantes tem mas é bem pequeno Creio que não tem mais do que 10 ou 12 mil habitantes Não deve ter certamente não E aqui é a avenida principal Aqui tem um evento que é o É o carnaval todo ano Bem movimentado É uns 3 ou 4 dias de carnaval Da gente de todos os lugares aqui E aqui é a rua principal Essa avenida A cidade é pequena mesmo Ela se estende mais pra aquele lado Achei que era só isso aqui Mas tem mais Fusso pra lá A XR é bonita A Honda inovou com essas motos Estão muito bonitas Aqui o letreiro Vamos parar pra tirar uma foto ali Tem que ter Aí a outra avenida também aqui É maior do que eu pensava Já tinha passado aqui pro Panabuiú Mas só de passagem Então não deu pra Não tem uma noção maior da cidade não Mas é bem maior do que eu tava pensando Vê se eu consigo tirar uma foto aqui ó Não sei como Mas vou tentar tirar Nesse letreiro Aqui Então galera Essa aqui É a praça de Panabuiú Olha só o letreiro aqui ó Tá toda assaltada A última vez que andei aqui Era do calçamento Melhorou bastante assim visualmente O asfalto né Nas avenidas principais aqui E tá até movimentado pro Domingão Normalmente as cidades são vazias no domingo Mas essa aqui tá movimentada Estamos retornando aqui Que a gente parou pra tirar umas fotos e Mas já estamos saindo Pra ir em direção a Quixadá E passar no açúcar pedras brancas E aí E aí E aí Vou pôr um adesivo aqui do canal na placa pessoal Deixa eu ver E aí Vou colocar aqui na coluna dessa placa aqui né E é isso aí Galera vê e se inscrever no canal Pra não jogar o lixo na rua Vamos guardar aqui né Bora Pô estou aí é novo